Hoje em Rolândia, aqui em frente ao Colégio Vitório Franklin, a Polícia Militar realizando um trabalho conscientizando a população e os motoristas sobre o perigo de... sobre as cautelas que todo motorista deve ter para evitar acidentes de trânsito. Aí foi colocado aqui um carro sinistrado, uma moto e durante o dia, até agora, uma e meia da tarde, foi feito algumas palestras para as crianças aqui do colégio e para a população em geral. E agora a polícia está removendo os carros porque começou a chover, não há mais condições de continuar esse dia de conscientização. Falem só agora, o carro vai... Opa, legal! Foi tudo bem. Eu tentei entrevistar alguns dos policiais, mas eles não podem falar, somente o comandante que já não está mais aqui no momento. Mas parabéns aí à Polícia Militar, que está sempre presente junto à comunidade prestando bom serviço.